O Fim do Império Cognitivo 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 De maneira que se vão avançando A teoria vai-se avançando E vai respondendo Àquilo que vai surgir O livro Anterior a este Sobre as Epistemologias do Sul Que se chamava Justice Against Epistemici Era um livro que nos Expunha às Epistemologias do Sul Dá-nos o Panorama Teórico As Ferramentas Teóricas Epistemológicas Para as Epistemologias do Sul E na forma como eu o vejo Esse livro foi a mãe do Projeto Odisse O Projeto Odisse Foi experimentar as Epistemologias do Sul As Epistemologias do Sul Que se começaram a formular Em Passárgada Foi em Passárgada Que o professor Boventura dá conta Da importância da ecologia de saberes E vai trabalhando essa ideia Até chegar à formulação Tal como a conhecemos hoje Até chegar em 2014 E entre 2011 e 2014 Há formulação das Epistemologias do Sul Enquanto obra Apresentada como tal E nós experimentamos as Epistemologias do Sul Por meio do Projeto Odisse As lições para a Europa O que é que nós vamos aprender com o Sul E nesse trabalho Vão-nos surgindo uma série de questões Vão-nos surgindo muitas questões E que são essas questões Que no fundo Na minha interpretação Este segundo livro Vai responder Há muitas das questões Que na minha perspectiva Eram questões que estavam Sobretudo na Sociologia das Emergências Eu lembro-me que a determinada altura O professor Boventura nos dizia Num dos brainstorms que nós fazíamos Nós estamos a acertar A Sociologia das Ausências Mas temos muita dificuldade Sobretudo a partir da Universidade Em construir as Emergências Isto é É-nos relativamente fácil Visibilizar Aquilo que é invisibilizado Pelo pensamento ismónico Mas é muito difícil Produzir a Ecologia de Saberes Movendo-se no campo das utopias Isto é Ampliando as experiências Ampliando os saberes Ampliando tudo aquilo que é encontrado Para criar novos caminhos E então há uma série de questões Que vão sendo formuladas Questões como As questões da autoria Da Ecologia de Saberes As questões da articulação Entre a Universidade E a Educação Popular A questão da extensão A extensão como se apresenta É uma extensão para fora Ou é uma extensão para dentro O que é que são as lutas sociais O que é que são as metodologias Não extrativistas Esta é uma questão fundamental Que aparece neste trabalho Que é uma questão que muitas vezes Nós identificávamos as dificuldades E havia um verificar dessa ausência As nossas metodologias São metodologias para conhecer sobre O projeto Alice Experimentou metodologias para conhecer como Experimentou, por exemplo As conversas no mundo Experimentou As oficinas das universidades populares Dos movimentos sociais É todo um conjunto De essas novas questões Que eu tinha todas elas Bem formuladas no meu papel Lamento agora não poder partilhar Mas também sei que estão todos Já bastante cansados E com vontade de pedir as fotografias Ao professor Boaventura Termino então apenas com esta nota A minha interpretação Do que é Do que é este trabalho No fundo O primeiro livro Na forma como eu o vejo É o livro Não manual Nunca seria um manual Mas digamos um guião Para experimentar a sociologia das ausências Eu interpreto este livro Não sei sequer se é a interpretação Do professor Boaventura Porque nunca o colocámos neste termo Mas como produzir Uma sociologia das emergências E se o primeiro livro Era a mãe Das epistemologias do Sul Este é o filho Ou a filha Era a mãe Do Projeto Balice Desculpem Este segundo livro É o filho Ou a filha Do Projeto Balice 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 Obrigado.